Irmãos, eu quero falar algo aqui hoje muito, muito importante, porque nós temos as quartas que nós chamamos de quartas do poder, porque nós tratamos aqui nas quartas-feiras de assuntos ligados ao livro de atos, cura, libertação, dons, manifestações do Espírito Santo e também aos textos de Paulo, chamados dons de poder, hoje eu vou falar sobre línguas estranhas, e nós vamos terminar aqui hoje, vou falar sobre batismo de fogo, batismo com o Espírito Santo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, eu sempre faço essa pergunta aonde eu vou pregar sobre o tema, o tema que eu mais prego é sobre o Espírito Santo, e quando eu faço essa pergunta, é assombroso as respostas que eu tenho acerca do tema, quais são as respostas? Primeira pergunta, quem aqui ora em línguas? Levanta a mão, bem alto, abaixa a mão, quem não ora em línguas? Levanta a mão, bem alto, lá em cima, bem alto, quem não sabe o que é? Levanta a mão, bom, até aí todo mundo sabe o que é, dos que não oram em línguas, quantos gostariam de orar? Olha aí, que legal, mas, está estranho que está um, 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 o som, entendeu? Para não dar um, 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 eu gostaria de trazer luz ao tema aqui, e tentar terminar com o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, entender um pouco o que é isso, para você entender, sobre o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, Existe uma diferença entre batismo com o Espírito e batismo no Espírito O batismo no Espírito é a conversão Toda pessoa que recebe Jesus, automaticamente ele tem o Espírito Santo Não tem crente que não tem o Espírito Santo Isso é chamado de batismo no Espírito E o que é o batismo no Espírito? O batismo no Espírito é o batismo no corpo de Cristo E o batismo com o Espírito é uma experiência subsequente ao batismo no Espírito Ou seja, a sua salvação Enquanto o batismo no Espírito capacita-nos a ir para o céu O batismo com o Espírito capacita-nos a pregar o Evangelho A testemunhar e a exercer os dons capacitando-nos para a chamada grande comissão Batismo no Espírito Santo é o selo da salvação Chamar de regeneração ou novo nascimento Efésios 1 e 13 diz Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade Pode abaixar o retorno que aí para o zoom O retorno, pode abaixar Em quem ouvistes a palavra da verdade O Evangelho da vossa salvação Está ouvindo? E tende nele, queridos Fostes selados com o Espírito Santo Percebeu? Quando você recebe Jesus Você automaticamente é selado com esse batismo Por isso que disse sobre Jesus Ele vos batizará com o Espírito Ele vai selar você para a salvação E também com fogo O que precisa para uma pessoa ter o Espírito Santo O selo da salvação Ouvir a palavra E crer O Evangelho da salvação Para você ter o Espírito Santo na sua vida Basta ter Jesus O Espírito Santo é uma obra da graça Você não paga preço para ter o Espírito Santo Você não vai no monte para ter o Espírito Santo Você não faz vigília para ter o Espírito Santo Ele já está em você Amém? Agora temos o chamado batismo com o Espírito Santo O batismo com o Espírito Santo É o batismo de fogo É o batismo que nós recebemos Sendo o batismo de fogo Por exemplo O batismo no Espírito Olha ele aqui 1 Coríntios 12, verso 13 e 14 Diz assim Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito Em um só corpo Quer judeus e gregos Quer servos livres Todos bebemos do mesmo Espírito Você percebeu? Que batismo no Espírito É ser batizado no corpo de Cristo É receber Jesus Ou seja, o novo nascimento A regeneração É chamado de batismo no Espírito Santo Amém? Agora, o que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo É chamado de batismo com fogo Ou batismo de fogo Há uma certa discussão teológica Sobre o chamado batismo de fogo E deixe-me te falar sobre isso Há uma linha Dos chamados reformados Mas nem todos Que acreditam Que o batismo de fogo Mencionado por João Quando ele diz Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo Esse batismo de fogo Seria o fogo do juízo final Seria o fogo da punição Seria o fogo da condenação Oras Quando alguém traz esse argumento Eu fico assustado Por qual princípio? Vou lhe dizer por quê Deus não tem dois fogos Deus não tem três fogos Deus não tem cinco fogos Deus só tem um fogo Quem é que batiza com fogo? João diz que é Jesus Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo Seria Deus dois fogos Três fogos Cinco fogos Se Deus batiza com o Espírito Santo E também batiza com fogo O fogo de Deus Que é batizado de fogo É um só batismo Tanto para a condenação Quanto para a purificação Vou te explicar Olha, o fogo que batizou os apóstolos Foi o mesmo que matou Ananias e Safira O fogo que matou os dois filhos De Arão Você lembra? Zombaram Pegaram o fogo Do altar Entraram no Santo dos Santos Aquele fogo Que não se apagava Lá no Santo dos Santos Aquele fogo Saiu lá de dentro Do altar E entrou Nos dois filhos de Arão E os matou Qual foi o fogo Que matou os dois filhos de Arão? O fogo de Deus Qual foi o fogo Que matou Ananias e Safira? O fogo do Espírito É o mesmo fogo Que batizou os apóstolos Paulo diz que O fogo Que purifica Ouro, prata E pedras É o mesmo fogo Que queima Madeira Feno e palha Ele diz O fogo vai provar A obra de cada um Falei disso domingo de manhã Alguns A sua obra é madeira Feno e palha Outros A sua obra é ouro Prata e pérolas O fogo Que purifica O ouro A prata E a pérola É o que queima Madeira Feno e palha Ou seja Para uns O fogo do Espírito Santo O batismo de fogo É para purificação Para transformação Para capacitação Para outros É para ser queimado Charles Spurgeon Dizia que O fogo De Deus Do céu É o mesmo fogo Que queima no inferno Então você acha Que o fogo Do inferno Era fogo Do diabo A Bíblia nunca Diz que o diabo É fogo Ou tem fogo A Bíblia diz Que Deus É fogo Consumidor E também Purificador O fogo Do céu É o mesmo Fogo Do inferno Por isso Que queima Almas Você entendeu Então o fogo Do Espírito Santo Na vida Do salvo Do crente Ele batiza Ele purifica Ele confere Dons Ele enche A Bíblia diz Que foi visto Línguas Repartidas De Fogo É esse Batismo de fogo Eles mencionaram O termo línguas Porque parecia Correntes Que descia Sobre a cabeça Daqueles apóstolos Esse é o batismo De fogo E Mateus 3,11 Diz Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo É o batismo Com o Espírito Santo É o batismo De fogo Esse fogo Representado Na Bíblia Quando ele vem Sobre você Ele vem com Uma missão Lhe conferir Dons Diga ali Conferir Dons Agora veja bem O batismo Com o Espírito Tem uma evidência O batismo De fogo Tem uma evidência O batismo No Espírito Tem outra evidência A evidência Do batismo No Espírito É o fruto Do Espírito A evidência Do batismo De fogo Com fogo São os dons Do Espírito Para A pessoa Do Espírito Tem nove Frutos Virtudes Para O fogo Do Espírito Tem nove Dons E o primeiro Dom Que o Espírito Santo Confecciona Na vida De uma Pessoa Que ele quer Batizar com fogo É o dom De línguas Como é que o senhor sabe Que é o primeiro Que foi o primeiro Lauer Mas para que serve O dom De línguas Algumas Pessoas Vão dizer Que o dom De língua Mencionado Na Bíblia Era idioma E essa É uma discussão Antiga Outros Creem Que dom De língua Existe Mas não Se pode Falar Na igreja Outros Creem Que língua Só pode Falar em casa Ou quietinho Não pode Falar alto Bom Vamos ver O que a Bíblia Fala sobre isso Primeiro Entender o dom De língua Depois Quando se deve Falar em língua E porque Se deve Falar Nas línguas Dos anjos Para nós Entendermos isso Põe na tela Para mim Primeira de Paulo aos Coríntios Capítulo 14 Versículo 2 Por favor Porque quando Nós entendemos E falamos De línguas Estranhas Você precisa Entender Que tem Três Dons De línguas Na Bíblia Olhe bem Existe na Bíblia Três Dons De línguas Quando o Espírito Santo Te batizar Com fogo O primeiro Dom Que ele vai Construir Em você É o Do falar Em línguas Por que Que esse É o Primeiro Dom Que ele vai Construir Em você Porque o Dom De línguas É a Base Aonde Se Constrói Os outros Dons Porque o Dom De língua É um Dom Que edifica Quem fala A partir Do momento Que você Tem um Dom De língua Em cima De se Falar Em línguas Deus Começa A lhe dar Outros Dons À medida Que você Vai orando Em línguas Por isso Que o Dom De línguas É o Primeiro Dom Confeccionado Na vida Na vida De uma Pessoa Olhando O texto Pois Quem fala Em outra Língua Não Fala Aos Homens Se Não A Deus Visto Que Ninguém O Entende E Em Espírito Fala Em Bom Isso Aqui Não Não precisa pregar Mais nada Quem fala Em português Fala Os homens Quem fala Em inglês Fala Os homens E se Entende O que Fala Mas Quem fala Em línguas Não fala Os homens Fala Deus Só Deus Entende O que Ele Fala Bom Dá Para Entender Que é Um dom De uma Língua Doida Na Sua Cabeça É Língua Estranha E Tem Que Ser Estranho Porque O Proposto Da Língua É Falar Mistério Então Tem Que Ser Esquisito E Existem Línguas De Diversos Tipos Né Gente Por Exemplo Eu consigo Identificar Em algumas Igrejas Língua Estranha Dos Anos 60 Quem Nunca Orou Em De Covas Quem Nunca Orou Em Denéveas O Zeca Tem Cara De Quem Já Orou Em Denéveas Do Jeito Que Você Falou Então Vamos Entender Existem Três Tipos De Doze Línguas Quando Nós Lemos O Termo Língua Na Bíblia Tem Duas Palavras Gregas Para Tal Uma É Glossolália Outra É Xenolália Glossolália É Idioma Xenolália Não Não Tem Interpretação Por isso Que deram Se o nome Para Estranha Então Às Vezes Paulo Está Falando Glossol Esse Termo Aqui Quem Fala Em Língua Não Fala Os Homens Então Não É Idioma Então É Uma Estranha Esquisita Maluca Percebe Então A coisa É Muito Interessante Preste Atenção Primeira De Paulo Os Coríntios Doze Versículo Trinta O Apóstolo Paulo Faz Uma Pergunta Falam Todos Em Línguas Ele Não Quer Dizer Que Nem Todos Deveriam Falar Em Línguas Ontem Eu Estava Pregando Numa Igreja E Um Dos Líderes Daquela Igreja Não Orava Em Línguas E Nem Tinha Vontade De Orar Em Línguas Pelo Mal Entendimento Do Dom Ele Ouviu Alguns Pregadores Da Internet Que Dizia Ou Que Língua Estranha Era O Idioma No Dia De Pentecoste Ou Que Nem Não Precisa Todo Mundo Falar Em Línguas É Um Dom Não Tem Necessidade De Todo Mundo Falar Em Língua E Aí Ele Ouviu Isso Irmãos Nós Tivemos Ontem Pelo Menos Uns 60 Pessoas Batizadas Com Espírito Santo Crianças Jovens Foi Uma Coisa Maravilhosa As Pessoas Precisam Ter Um Total Entendimento Agora Vamos Ver Será Que A Língua Falada No Dia De Pentecoste Era De Fato Idioma Sim Nós Temos Três Dons De Línguas Na Bíblia Qual É O Primeiro Dom De Língua Na Bíblia Vamos Ver Atos No Capítulo 2 Versículo 1 Aqui Nós Vamos Encontrar O Primeiro Tipo De Dom De Língua Na Bíblia É O Dom De Língua Idioma É Um Dom Mas Não É Um Dom Como Você Imagina Vamos Entender Por Que Esse Dom Foi Dado Lá Veja Existem Algumas Coisas Que Precisam Explicadas Lá No Dia De Pentecoste Eles Não Falaram Em Línguas Estranhas Eles Falaram Em Língua Idioma Mas Eles Passaram A Falar Em Línguas Estranhas Mas O Do Pentecoste Naquela Ocasião Foi Idioma Estão Certos Os Tradicionais Quando Dizem Que A Língua Falada No Pentecoste Foi Idioma Estão Errados Os Tradicionais Quando Dizem Que A Única Língua Estranha Na Bíblia É Idioma E É Isso Que Eu Quero Mostrar Para Você Aqui Nessa Noite Ao Cumprir Se O Dia De Pentecostes Estavam Todos Reunidos No Mesmo Lugar De Repente Veio Do Céu Um Som Como De Um Vento Impetuoso E Encheu Toda Casa Onde Estavam Assentados E Apareceram Olha Lá Distribuído Entre Eles Línguas De Fogo Aí Vem Falar Para Mim Que Batismo De Fogo É Juízo Rapaz O Você Está Lendo Tião Línguas De Fogo Está Aqui O Batismo De Fogo E Pousou Sobre Cada Um Deles Aí O Batismo De Fogo Que Que Aconteceu Todos Ficaram Cheis Do Espírito Santo Viu Só Batismo De Fogo É Batismo Com Espírito Santo Pousou Veio Pousou Sobre Eles O Fogo Batismo de Fogo E Foram Cheis De Condenação Pedro Bom Eles Foram Cheis De Fogo Rapaz Que Isso Aí Foram Cheis Do Espírito Santo E Passaram A Falar Em Outras Línguas Segundo O Espírito Santo Lhes Concedia Que Falasse Agora Escuta Continua Ora Estavam Habitando Em Jerusalém Judeus Homens Piedosos Vindos De Todas As Nações Debaixo Do Céu Quando Pois Se Fez Ouvir Aquela Voz Afluiu Da Multidão Que Se Possuiu De Perplexidade Por Canto Olha Lá Cada Um Os Ouvia Falar Na Sua Própria Língua Estavam Pois Atônitos E Se Admiravam Dizendo Vede Não São Porventuras Galileus Tinha que Falar Era Maico Todos Esses Que Estão Falando Como Ouvimos Falar Cada Um Na Nossa Própria Língua Materna Uau Você Viu Eu Até Acredito Que Eles Estavam Orando Em Línguas Mas Se Entendi Em Idioma É Aqui Que Está O Segredo Do Dom Gente Que Coisa Poderosa Vou Te Explicar Aquele Povo Tinha Que Ir Para As Nações Pregar O Evangelho E Não Tinha Curso De Idioma Então Espírito Santo Os Ensinou A Falar Em Outras Línguas Que Coisa Poderosa Esse É Um Dom De Milagres A Bíblia Paulo Chama Esse Dom Esse Primeiro Dom De Língua Lido Aqui Como Sinal Para Os Descrentes Sinal Para Aqueles Que Não Crem Como Você Observou No Texto Eles Ficaram Maravilhados Pera O Cara É Hebreu Mas Eu Estou O O Alemão Está Falando Em Português Não Ele Entendeu Em Português É Uma Coisa Maravilhosa Uma Coisa Tremenda Eu Tenho Um Amigo Meu De Rondonópolis Se Chama Célio Ele É Pastor De Uma Igreja Que Tem Cinco Mil Membros E O Célio Há Muitos Analfa De Pai Bete Mãe Ainda Ele Ele Só Sabe Ler A Bíblia Mas Ele Era Apenas Um Simples Pescador Um Trabalho Muito Digno Mas Ele Também Era Muito Pobre O Célio Mal Conseguia Sobreviver Um Dia O Célio Foi Numa Conferência De Um Pastor Norte Americano Chamado Dave Robson E O Dave Robson Ensina Muito Sobre A Importância De Falar Em Línguas Andar No Espírito Andar No Poder E Tal E O Dave Robson Tem Uma Tese Com A Qual Eu Concordo Que Se Você Orar Em Línguas Uma Hora Por Dia Em Um Ano Sua Vida Muda Em Todas As Áreas E Ele Prega Isso Eu Já Fiz Esse Teste Eu Orei Línguas Durante Um Ano Uma Hora Por Dia Minha Vida Mudou Completamente E Vendia Uma Fitinha Não Era Ensinando Orar Em Línguas Ensinando Como Você Administrar O Tempo Da Sua Oração Em Línguas E Etc Ele Comprou Fitinha Na Fitinha Também Vinha Uma Música Agora Pare De Ouvir A Música E Ele Falava Comece Orar Em Línguas Então Era Como Se Fosse Um Despertador Para Ele Ativar E Ficar Orando Línguas Ele Recebeu Dom Lá E Passou Orar Em Línguas Em Um Ano Deus Mudou A Vida Dele Em Seis Meses Ele Abriu Um Grupo Em Sete Mês Já Tinha Duzentas Pessoas Em Um Ano Tinha Mais De Trezentas Mudou Não Mudou Passou Se Muitos Anos Hoje Ele Tem Cinco Mil Membros Passou Se Muitos Anos O Sonho Dele Era Conversar Com Esse Pastor Americano O Cara Malé Malé Fala Português Como é Que vai Falar Inglês Com Tonho Chegou Lá Está Lá Assistindo O culto Do Dave Robson E Ele Queria Conversar Com Dave Robson Os Irmãos Contando Foi Engraçado Que De Repente Olhar Estava Lá O Pastor Célio E O Dave Robson No Maior Risado Um Com O Outro E Conversando Como se Fossem Dois Íntimos Chegaram Perto Não Eles Não Estão Conversando Eles Estão Orando Em Línguas E Saíram De Perto Mas Um Olhava E Ria Chega Não Estão Orando Em Línguas Olha Só Olha Que Coisa Tremenda Aí Chamou O Intérprete Pergunta Para Dave Robson Como Que Ele Está Conversando Com Célio Aí Intérpre Você Está Entendendo Ele Entendeu Em Inglês Aí Perguntou Célio Como Ele Não Eu Não Sabia O Missionário Que O Evangelista De Vosso Fala Em Português Gente Os Dois Estavam Falando Em Línguas E Um Entendia No Seu Próprio Veja Se Não É Exatamente Isso Que Aconteceu No Pentecoste Esse Dom É Dado Para Missionários É Dado Para Evangelistas Para Chegar Numa Nação E Falar De Uma Maneira Muito Clara O Idioma Local É Aí Aonde A Mente Finita Travável Do Homem Trava Porque Se O Evangelho Não For Sobrenatural Ele É Artificial 70% Da Bíblia É Visões E Profecias Como Que Você Tira Isso Da Bíblia Um Anjo Apareceu Para Maria E Diz Você Vai Ter Um Filho De Quem Não É Do Seu Marido Ai Aí Depois Vem lá O O Cara Que Não É Marido E Fala Assim Olha Que é O Meu Noivo Eu Estou Grávida Como Assim Não Mas Não Dormir Com Ninguém Como Não Estou Grávida Do Espírito Santo Irmão O Evangelho É Uma Coisa Louca Teve Um Professor Que Foi Descredibilizar Um Aluno Numa Aula De Religião Senhores O Mar Vermelho Não Se Abriu Na Realidade As Águas Do Mar Baixaram A Trinta Centímetros E Eles Passaram A Seco O Menininho Levantou E Falou Tá Bom Professor Então Milagre Foi Todos Os Soldados Do Egito Morrer Afogados Em Trinta Centímetros De Água Sabe Existe Uma Teologia De Reduzicionismo Reduzir A Importância Do Poder De Deus Paulo Disse Eu Não Vim Até Vocês Com Palavras De Sabedoria Humana Persuasivas Eu Vim No Poder Do Espírito O Evangelho É o Poder De Deus Para Salvação De Todo Aquele Que Nele Crê Agora Escuta Esse É o Primeiro Tipo De Dom De Língua Na Bíblia Aconteceu Comigo Uma Vez Em Frankfurt Primeira Viagem Minha Para Europa Imagina Um Caipira De Goiás Em Frankfurt Na Alemanha De Repente Você Chega Lá Houve Um Overbook É Quando O Avião Eles Vendem Mais Passagem Do Que Poderia Eles Podem Fazer Isso Ah O Avião Já Encheu Se Tem Um Voo Daqui Três Dias Mal Imagina Como Que Eu Vou Falar Que Aqueles Alemão Eu Fiquei Em Pânico Meu Deus Me Socorre Eu Vi Que Os Europeus Chegavam Lá No Guinchê Brigavam E Ainda Ganhavam Um Cheque Eu Preciso Voltar Para Casa Ainda Ganhavam Dinheiro Também Mas Não Sei Falar Alemão Era Indenização Eu Já Sei Eu Orei A Deus Senhor Eu Vou Chegar Lá No Chequinho E Vou Falar No Espírito Vou Falar Em Português E Em Nome De Jesus Ela Vai Me Entender Eu Cheguei Lá Na Minha Vez Foi O Seguinte Eu Sou Do Brasil Quero Ir Para Casa E Quero Indenização Eu Só Entendi A Mulher Falando Yes Sir Me Deu Um Chequinho De 800 Euros Eu Não Sei Se Ela Entendeu Irmão Mas Deu Certo E Ainda Me Pôs Na Primeira Classe Viajei De Primeira Classe Foi Engraçado Que Quando Eu Fui Entrar Dentro Do Avião Com Essa Cara De Pobre Minha Na Que Eu Fui Entrar Dentro Do Avião O Mostra Não Não É Por Aqui Mas Eu Estava Tão Metido Que Eu Não Queria Mostrar Passagem Senhor Não É Por Aqui Não É Por Aqui Senhor Eu Estou Dizendo Que É Por Aqui Mas Senhor Não Cadê Passagem Ah Bom Está Aqui Ah Senhor Desculpa A Mulher Passou A Viagem Inteira Na Primeira Classe Tendo Que Me Servir Olha Já Aconteceu De Eu Pregar O Evangelho Para Uma Pessoa Num Idioma Que Eu Nunca Ouvi E Ela Nunca Ouviu E Ela Começar A Chorar Dom Esse Primeiro Dom Dado Aqui No Pentecoste Era E Servia Para A Evangelização Então De Fato Nesse Ponto Os Tradicionais Estão Certos O Dom Falado No Pentecoste Era Um Idioma Só Que Tem Mais Dois Tipos De Dons De Línguas O Segundo Tipo De Dom De Língua Aqui Mencionado É O Dom De Língua Para Interpretação O Primeiro Dom Que Nós Encontramos Na Bíblia Observe A Palavra Interpretação E Não Tradução Tem Que Haver Um Intérprete Paulo Fala Dele Em 1 Coríntios 12 10 Ele Diz Variedades De Línguas E A Outro Interpretação De Línguas Como Essas Línguas Não São Da Terra Elas Precisam Ser Interpretadas Não É Traduzidas Ok Esse Tipo De Língua É Exatamente O Tipo De Língua Que Paulo Perguntou Falam Todos Em Línguas É Nessa Língua Aqui Vamos Ver Aqui Um Texto Importante 1 Coríntios 12 Nos Versos 28 E 30 Para Entender Um Poco O Contexto Disso 1 Coríntios 12 Versos 28 E 30 Para Quem Fala Em Línguas Você Vai Entender De Uma Forma Ampla Qual O Propósito Disso Para Quem Não Fala Em Nome de Jesus Hoje Você Vai Falar Não Vai Mais Você Não Ficou Feliz Então Não Vai Falar Não Presta A Uns Deus Colocou Na Igreja Deus Fez O Que Gente Qual Bíblia O Povo Anda Lendo Se Você Não Concorda Com Os Apóstolos Cristãos Isso É Tanto Seu Direito Agora Você Dizer Que Não Tem Ministério Apostólico É Demais O Que É Apóstolo Na Bíblia A Palavra Latim É Apostolus Que Vem Da Palavra Missionário Inicialmente Enviado Apóstolo Não É O Cara Do Jatinho Apóstolo Não É O Figurão Não É O Pastor De Pastor Apóstolo É O Missionário Ou Seja Você Pode Até Discordar Se Alguns São Os Apóstolos Ou Não Mas O Apóstolo É O Enviado Do Senhor Não É Pastor De Pastor Não É O Cara Que Manda Olha O que Diz Colocou Deus Na Igreja Primeiramente Ah Ah Mas Só Só Aqueles Lá Ou Só Aqueles Lá Eram Missionários De onde Você tirou Isso Presta Atenção Deus Não Deu Igreja Para Pastor Deus Deu Pastor Para Igreja Não É Igreja Que É O Presente Para Pastor É O Pastor Que É O Presente Para Igreja Deus Não Deu Igreja Para Apóstolo Deus Deu Apóstolo Para Igreja Colocou Deus Na Igreja Entendeu Isso Trate O Seu Pastor Como Um Presente Ou Deu Um Presente Eu Ganhei Uma Caneta Hoje Diz Que É Para Assinar Meus Livros Diz Assim Há Uns Deus Colocou Na Igreja Deus Colocou Na Igreja Entenda Que Deus Pôs Na Igreja Apóstolos Profetas Mestres Operadores De Não Você Vai ler Isso Para Me Por Favor Que Deus Pôs Na Igreja Operadores De Milagres Depois Dons De Curar Socorro Socorro É Aquelas Pessoas Que Se Compadece A Necessidade Do Próximo Faz Vaquinha Corre E Ajuda Depois Governos É Quem Administra É O Tesoureiro É O Presidente De Um Conselho É O Governo Dom E Variedade De Línguas Paulo 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 Falando Agora Dos Dons Públicos Que Deus Ordenou Para O Ministério Da Igreja Paulo Está Deixando Claro Que Deus É Multiforme Que O Irmão Que Trabalha Em Argo Administrativo Na Igreja Tem Tanta Importância Quanto Que Prega A Palavra Só Que Você Falou O que Você Quer Fazer Na Igreja Quero Cantar Pastor Aí Eu Falo Canta Para Eu Ouvir Não Você Não Pode Cantar Você Canta Muito Feio Se Você Não Entendeu Eu Vou Lhe Explicar Simples Existe Várias Línguas Daí Usou-se O Termo Variedade De Línguas Não É Vários Idiomas É Várias Línguas Segundo Se Vocês Falarem Em Línguas É Um Dom Isso É Muito Poderoso Agora Vamos Ver Aqui As Diferenças Entre Qual A Diferença Entre A Primeira Língua Como Idioma E A Segunda Língua Como Estranha Vamos Ver 1 Coríntios 14 Agora Dos Versos 22 E 23 Qual É A Diferença Pastor Da Língua Falada Lá No Dia De Pentecoste Quando O Espírito Santo Veio No Batismo De Fogo E Da Língua Falada Por exemplo Em Éfeso Da Língua Que Os Apóstolos Também Falavam Qual É A Diferença Vamos Ver Aqui Agora De Sorte Que As Línguas Olha Lá Constitui Um Sinal Para Não Para Os Crentes Ó Mas Para Os Eu Acho Paulo Bebeu Isso é doido Você quer ver Como que eu percebo Que eu acho que ele bebeu Olha que coisa doida De sorte que as línguas Constituem um sinal Não para os crentes Mas Para os Incredos Mas A profecia Não é Para os Incredos E sim Para os Que creem O que é profecia Profecia É quando você tem Dois dons reunidos O da língua E o da Interpretação Por isso que Paulo fala Quero que todos Fale em língua Mas muito mais Que Profetizeis Que edifica Toda a igreja Entendeu agora Então quando Alguém Ora em línguas Edifica só ele Quando Alguém Interpreta Aí ele Profetiza Para a igreja Olha como é poderoso Mas olha o próximo texto Que parece que Paulo muda de assunto Que doido Se toda a igreja Se reunir No mesmo lugar E todos Falarem línguas E entrarem Em crédos Vai dizer que Você está louco Acho que quem está louco É Paulo Vou te explicar Por que Olha o que ele fala No próximo verso anterior Que a língua É sinal Para o incrédulo No verso posterior Se o incrédulo Estar falando em língua Vai falar que você está doido Decida Paulo O que que Paulo está falando É óbvio Evidente Que Paulo Não está falando Da mesma coisa Ele está falando Que um tipo de língua É sinal Para o descrente Outro tipo de língua Não pode ser falado Para o descrente Sem que haja Um intérprete Ele está falando De dois tipos De línguas Essas são as palavras Usadas Por isso que está ali No grego Glosso E xenolalia Paulo quando usa A primeira palavra Língua Ele usa Idioma Aquele idioma Que você nunca falou E de repente você fala O incrédulo O incrédulo fica maravilhado Como aconteceu No dia De Pentecoste O segundo É aquela língua Que o crente Fica maravilhado Agora escuta Essas línguas Devem ser faladas Por toda a igreja Quando deve haver Intérprete Quando tem que haver Intérprete Se toda a igreja Se reunir No mesmo lugar Deixa sempre o texto E o irmão Começar a falar Em língua Se é para o bem E para todos Ouvirem Tem que ter Intérprete Se não Se cabe A menos que A língua Que você está falando Edifique Os que estão Ouvindo Não se pode Falar Se pôs Toda a igreja A reunir No mesmo lugar E todos Se puserem A falar Em outras línguas No caso Entraram O incrédulo Não dirão Porventura Que estão loucos O que que Paulo está Nos ensinando Vamos lá Pode num culto Irmãos Que tem Dons de línguas Começar Todos orar Em línguas Ao mesmo tempo Gente Responda Gato Comeu só a língua Né Quem acha Que não Levanta a mão Quem acha Que sim Levanta a mão Quem não Levanta a mão Levanta a mão A mão Vamos se catar Com vocês Tudo Não é possível Vocês estão Com medo De errar Quem tem Medo De errar Nunca Vai acertar Já que Você não Vai responder Mesmo Eu respondo Por você Vamos lá Pastor Cliff É assim Que faz Pode Toda a igreja Reunida No mesmo lugar Orar em línguas Todos juntos Pastor Ferdinando Crocker Sei lá De Vito Marçum No mesmo Ambiente Pode Todos os Irmãos Orar em língua Ao mesmo tempo Pastor Pastor Irmão Pastor Samuel Pode Pastor Lorival Você vai se dar mal Bom Você não vai se dar mal Não Veja bem Existe irmãos Uma confusão Absurda Quanto isso Porque tem um grupo De irmãos Que creem Na oração Em línguas Mas creio Que não pode Falar assim Pastor Emerson Pode Você que é professor Lá do ITQ Irmão Abra a boca E fala Meu Deus Pastor Vai todo mundo Embarcar no mesmo bar Aqui Escuta Pastor Eu já fui em culto Que você não passou Aqui ora em língua Mas não na igreja Aí o irmão Começa a orar em língua Ou então Orar em língua O outro assusta Eu fui num culto Que alguém falou assim Pastor Se você for orar em língua Ora fora do microfone Paulo realmente Proíbe a igreja De orar em línguas No ambiente público Será que é proibido Todos nós De orarmos em línguas Quem quer aprender Vamos ver o texto Agora no verso 18 e 19 Do capítulo 14 1 Coríntios Nesse mesmo capítulo Verso 18 e 19 O que eu gosto aqui Gente É a humildade De Paulo Ele é muito humilde Versos 18 e 19 Eu fico assim Maravilhado como Paulo é humilde Paulo é humilde Demais Gente Como Paulo é humilde Ele diz assim Dou graças a Deus Porque falo mais em línguas Que todos vocês É muito humilde É muito humilde Agora Paulo vai nos ensinar Quando tem que ter intérprete E quando não tem necessidade de intérprete Qual é a regra que é proibido Orar em língua em público Olha o que ele diz Contudo Contudo Prefiro falar na igreja Cinco palavras com meu entendimento Para Para Instruir outros Do que em outras línguas Olha Quando é que você não pode orar em línguas Vamos ver se você entendeu o texto Quando você está Instruindo Leia de novo agora Vai lá Todo mundo Contudo Prefiro falar na igreja Quem? Ele Paulo Pregando Cinco palavras com meu entendimento Em português Para Pregar Para Instruir os outros Do que Um monte de palavras em línguas Significa que o pregador Não pode chegar aqui E a cada dez palavras Não pode A pregação é um ofício aqui Racional Não se pode pregar Orando em línguas Quem vai entender um negócio desse? É isso que Paulo fala Vai pensar que você está louco Opa Você já foi igreja Que o cara começa Jesus Jesus falou Já viu isso? Quem já saiu de igreja Assim porque não entendeu nada? Chegou lá Passou um culto E opa Eu não entendi nada Quem já teve essa experiência? Olha aí Está vendo? Paulo proíbe O instrutor O irmão Que está pregando De orar em línguas Ele diz que a pregação Tem que ser com Entendimento Significa que É proibido Num culto público Os irmãos No momento de adoração Em oração Em oração Orar em línguas Não é Inclusive deve orar Paulo diz Quero que todos Fale em línguas Tem gente que fala Mas muito mais que profetizei Você esquece a parte que ele diz Que ele quer que todos falem em línguas O terceiro tipo de língua Esse segundo tipo de língua Tem que ter em Quando vai se falar publicamente Quando se fala em línguas E tem o intérprete A chamar de quê? Existe uma diferença na Bíblia Entre profecia E profecias Profecia No singular É a pregação da palavra Profecias São dons Que ministram Nos outros Dons de profecias Paulo disse A Timóteo Não despreze o dom Que foi dado a ti Por imposição de mãos E profecias Então Tudo que você ministra A alguém Usando um dom É chamado de dom De profecias Agora A profecia No singular É pregação As profecias São dons Por isso Que a Bíblia diz Põe pra mim Acha pra mim o texto Não apagueis o espírito Acho que é Efésios 4 Versículo 30 Efésios 4 e 30 Olha o problema Da igreja Que não valoriza os dons Efésios 4 e 30 Eu acho que é isso Vamos ver se a minha cabecinha Tá boa Não é esse Mas eu acho que é o verso 27 Veja pra mim aí Não apagueis o espírito Aqui diz Não entristeçais o espírito de Deus Com o qual fostes selados Para o dia da redenção Agora veja pra mim o texto O verso 31 Vai, continua o 31, meu irmão Obrigado, pastor Leval Primeira de Paulo Os textos alonicenses Capítulo 5 Versículo 19 É que os textos São bem parecidos Né, gente? Ai, a gente vai ficando velho Primeira de Paulo Os textos alonicenses Capítulo 5 e 19 Quando você despreza as profecias Profecias no plural É um termo dado aos dons Profecia no singular É a pregação da palavra Esse é o dom de profecia Os dons de profecias São os dons Não Apagueis O espírito Como que isso acontece? Próximo, continua Não Desprezeis As profecias Igreja Igreja Que não Enfatiza dons Que não manifesta dons O espírito vai Ah Não é uma luz Ele vai E ir embora Vai morrendo o poder Naquele lugar Quando você despreza As profecias Então aí temos O terceiro tipo de língua É a língua Para devocional Diário Quer ver? Verso 14, 15 Por favor Do capítulo 14 1 Coríntios Por que que você tem que orar em línguas? Por que que a igreja tem que orar em línguas? Você vai entender isso agora Que farei, pois? Orarei Não, põe no verso 14 Você põe direto no 15 Verso 14 E 15 Diz assim Porque se eu oro em língua O meu espírito ora Agora eu quero que você diga isso três vezes Se eu oro em línguas O meu espírito ora De novo Mas a mente fica Você lembra a primeira mensagem Que eu preguei dessa série As três dimensões da oração Que o Espírito Santo está onde? No espírito Oração em línguas É um bate-papo Do seu espírito Com o Espírito Santo Você está vendo isso? Orar em línguas, irmão É acionar o reino do Espírito Por que que foi dado o dom de língua para o crente? Você vai entender isso agora Versículo 2 do capítulo 14 Nesse mesmo capítulo agora Versículo 2 Olha lá Pois quem fala em outra língua Não fala aos homens Mas fala a Deus Visto que ninguém o entende E em espírito fala em O que que é oração em línguas? É orar um mistério O que você precisa entender é Qual mistério eu estou orando quando eu oro em línguas? Deixa eu te falar uma coisa Você tem um inimigo cruel Ele quer pegar seus planos E destruir Ele quer pegar seus sonhos E destruir Todas as suas orações são ouvidas Quando Daniel orou Satanás ouviu E tentou impedir a bênção de chegar Por que que Deus deu oração em línguas? Eu estou todo alipiado Por que que Deus deu oração em línguas? Olha lá Quem fala em línguas Ei Tradicional Rasga isso da sua Bíblia Quem ora em línguas Ora Não está dizendo Que ora aos homens Quem fala em outra língua Não fala aos homens Quem fala em português Fala aos homens Quem fala em inglês Fala aos homens Quem fala em alemão Não sei ainda se fala aos homens Fala pastor Fernando Mas quem ora em línguas Não fala aos homens Quem ora em línguas Fala a Deus E nós lemos no texto anterior No verso 14 Que nem você entende Quando você está orando em línguas Por que que nem você entende? Porque tu é linguarudo Você não consegue manter os mistérios de Deus Dentro de você Você entrega tudo para o diabo Então o seu Espírito Na hora que você ora em línguas Ele está acessado Pá E o que ele ora? Quais são os mistérios Que o seu Espírito ora Junto com o Espírito Santo Deixa eu te explicar rápido Gente Meu Deus Vou te explicar No Velho Testamento Quando orava A oração tinha que romper Dois céus Nós temos três céus Aurânio Mesorânio Eporânio Primeiro, segundo e terceiro céu Dos homens Regiões celestiais E de Deus O segundo céu É como uma zona franca De É do pega pra capar É onde está lá as trincheiras Anjo de um lado Capeta do outro E o pau quebra É uma zona franca É uma zona Segundo céu Quando você ora No Velho Testamento A sua oração tinha que romper A primeira barreira A segunda barreira E chegar até Deus Escuta isso O problema não era A oração chegar Como encontramos No livro de Daniel O problema era A bênção voltar Porque a oração De Daniel chegou Disse o Senhor Daniel Sua oração Chegou até mim Mas quando Disse o anjo Eu fui te levar A bênção Eu fui resistido Por 21 dias A hora que o anjo Voltou com a resposta Da oração O demônio Falou Epa Aqui não Aí O anjo Gabriel Que não era um anjo Identificado de guerra Falou Senhor Libera o pitbull Aí Deus gritou Miguel Aí saiu lá Miguel O pau quebrou Eu estou assim Na linguagem de hoje Do pastor Hernandes Santos Entendeu? Veio Miguel Guerriou Enquanto o pau quebrava Miguel gritou Vai, vai, vai Gabriel Vai, vai, vai E foi lá Gabriel E levou a bênção Para Daniel Vocês sabem Está isso na Bíblia O problema É que isso mudou Do velho Para o novo testamento Por quê? O Espírito Santo Foi enviado Para orar nossos corações Hoje Quem leva As suas orações É o Espírito Santo Quem traz A resposta É o Espírito Santo Ou seja Não existe Mais interferência Entre a sua oração E Deus Entre a sua bênção E Deus Tudo mudou Ele já venceu Todas as coisas A Bíblia diz Que Ele já Nos abençoou Com toda a sorte De bênçãos Nas regiões Celestiais A guerra Foi vencida Agora escuta A nossa dificuldade Hoje O Espírito Santo Está batizando Uma irmã O Espírito Santo O Espírito Santo A nossa luta Hoje Irmãos Não estava O Senhor Parou a bênção Aí papai Não Satanás Não pode impedir Nada de vir Até você A dificuldade Hoje É Orar O que o diabo Faz hoje É impedir Você de Porque quando você ora Você ora Ao Deus Que está em você Para o Deus Que está sobre você Quando você ora É o Espírito Santo Que leva as suas orações E é Ele Que traz a resposta Das suas orações Entendeu agora? Então Satanás sabe Que a oração Do justo É poderosa Então o que ele Quer fazer hoje? Impedir você De orar Porque se você orar O céu Se mobiliza Ao seu favor Quem sente a presença Do Espírito aqui Irmão Eu estou tomado De unção Cheira Eu estou tomado De unção E você também está Porque falar dele Atrai ele Ele está aqui agora Eu sinto o Espírito Santo Nesse lugar Você pode deliciar Um pouco Da doce presença dele Então deixe-me te explicar Qual é o mistério Que eu oro Quando eu oro em línguas Porque você viu Que orar em línguas É orar Os mistérios Mistérios A Deus Ora em mistério Qual o mistério Que oramos Quando oramos em línguas Eu acho que você está Tão curioso Que eu vou continuar Depois Mas eu vou te dizer Mas eu vou te dizer o mistério Agora Lembra Oração em línguas É orar em espírito Ao Espírito Santo Vou dizer de novo Oração em línguas É orar em línguas Ao Espírito Santo Por que que eu oro Em línguas Ao Espírito Santo Porque eu oro Em mistério Para que esse mistério Não seja abortado Romanos 8 Versículo 26 Qual o mistério Que eu oro Quando oro Em línguas Romanos 8 Versículo 26 Olha lá Você vai entender O grande mistério Do mistério Também O Espírito Semelhantemente Nos assiste Em nossa Fraqueza Quem deve orar em línguas Quem é forte Quem é santo Quem é fraco Oração em línguas É para gente pecadora Não é para gente santa Quanto mais fraco Você estiver Mais em línguas Você tem que orar Porque o Espírito Me ajuda em nossa Fraqueza Por quê? Porque Não sabemos Orar Como convém Por que você ora em línguas? Porque a sua oração É uma droga E quando você ora em línguas Você ora certo Porque é o Espírito Santo Agora orando Em você Ao Deus Que está Sobre você Ninguém sabe orar Então orar em línguas É deixar o Espírito Santo Fazer o quê? Também o Espírito Também o Espírito me ajuda Em nossa fraqueza Qual fraqueza é? De não saber orar Mas o Espírito Ora Intercede por nós De sobremaneira Com gemidos inespremíveis O que é oração em língua? É um gemido inespremível Continua o texto Verso 27 Você vai entender o mistério agora E aquele Espírito Santo Que som dos corações Sabe qual é o mistério A mente do Espírito Porque segundo a Segundo a Vontade de Deus Ora por nós O que é oração em línguas? É orar A vontade De Deus Que eu não sei Que eu não entendo Que eu não vivo Que eu nem sei Como será Toda vez que eu oro Em línguas Vou te dar uma dica Toda vez que você Orar em línguas Muito tempo No outro dia Você vai saber Sei como tomar Essa decisão Sabe por quê? Porque a vontade Dele Veio na sua mente Orar em línguas É Ter a vontade De Deus Alinhada Ao seu Espírito Sabe por quê? Muitos crentes Estão perdidos Não sabem O que querem Da sua vida Porque não sabem Qual a vontade De Deus Para si Por isso que Domingo que vem De manhã Eu vou falar Como conhecer A vontade De Deus Tem como? Opa O Espírito Santo Ora Ora o quê? O que o Espírito Santo Ora por mim? Ele ora a vontade De Deus Mas ele ora a vontade De Deus Para mim Porque eu não sei Qual é É esse o mistério Esse É o mistério Que você ora Quando ora em línguas A vontade De Deus Para a sua vida Por isso Meus irmãos Que existe uma luta Para descredibilizar isso Deixa falar Ore Fique em pé No seu lugar Olha para mim Eu vou continuar Domingo de manhã Domingo de manhã Depois de pregar Como conhecer A vontade de Deus Eu vou ministrar O batismo com fogo Quem não ora em línguas Vai falar Pastor Eu preciso orar em línguas Segundo Quem ora em línguas Passe a falar Como se ora em línguas Irmão Sua mente não sabe O que você está falando Então você pode orar Em línguas trabalhando Você pode orar Em línguas dirigindo Você pode orar Em línguas jogando Videogame Estou brincando É claro A sua mente não sabe Tudo que você estiver fazendo Eu estou ali no avião Gente, estou lendo Eu estou Chega a basura Canta a lama Chega Sabe por quê? Porque toda vez Que eu estou orando em línguas Está rolando um bate-papo Com o meu espírito E o Espírito Santo E o que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando? A vontade de Deus Para mim Eu sei que nós avançamos Alguns minutos do horário Nosso culto vai até 10 horas É 10 horas agora Mas será que a gente pode orar Em línguas 2 minutos? Porque quem não ora em línguas Quem não ora em línguas Eu quero que você passe a orar Deus vai batizar você Lá na sua casa Deus vai batizar você Lá no banheiro Lá na casa Onde estiver O que você vai fazer? Espírito Santo Me batiza com fogo Eu quero orar em línguas Você que ora Por 2 minutos Levanta a mão agora E abre a boca Cada minuto que você ora em língua O seu espírito está orando em mistério A vontade de Deus é revelada a você 2 minutos Não ora em português Ore só em línguas Por isso que é quarta do poder Irmão Você vai ver Que amanhã você vai saber Como tomar aquela decisão Ore em línguas 2 minutos Abra a boca Abra a boca Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh precioso Espírito Santo Espírito Santo Eu tenho um pedido para te fazer Eu tenho um pedido para te fazer Espírito Santo Pegue esse irmão no sonho Pegue esse irmão lá na casa dele Espírito Santo Pegue ele onde ele estiver Espírito Santo Olha um som de Deus aqui agora Olha um som de Deus aqui agora Abra a boca Abra a boca Isso Abra a boca Dê lugar Ele está aqui agora Ele está aqui agora Ele está aqui agora Oh Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo batiza o seu povo Espírito Santo olha aí gente olha a gente sendo batizada agora olha a gente sendo batizada agora meu Deus que uns são poderosos, não fica tímido não Ele está aqui igreja o precioso Espírito Santo está aqui agora o cheiroso o lindo maravilhoso Espírito Santo olha Ele aí cumprimente o Espírito Santo saúda Ele Música 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 Música